E essa tarde o Ministério da Saúde enviou para Sergipe novas doses de imunizantes. A remessa desembarcou no aeroporto de Aracaju. A Secretaria Estadual da Saúde recebeu 43.300 doses da vacina AstraZeneca, o que vai permitir que o Estado avance na imunização de trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades e deficientes permanentes. As vacinas serão distribuídas com os municípios sergipanos.